Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre um festival gastronômico que reúne mais de 25 bares e restaurantes de Maceió e Arapiraca. É o Brasil Sabor, considerado o maior evento gastronômico do país. Também vamos falar sobre o projeto Quintas no Poço, que acontece toda a última quinta-feira do mês e serve como uma vitrine para os artistas alagoanos mostrarem o seu talento. Até o próximo dia 29, mais de 25 bares e restaurantes de Maceió e Arapiraca participam da 11ª edição do Festival Brasil Sabor, considerado o maior evento gastronômico do país. O festival também dá destaque aos ingredientes e modos de preparo típicos de cada região. Esse ano, além das receitas exclusivas criadas pelos estabelecimentos, participantes, o evento traz algumas novidades. Enquanto para a gente é o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Alagoas. Oportunidade de conhecer o prato, a feitura do prato e ainda saborear, né? É verdade, meu. Um prazer estar aqui com você. Nessa 11ª edição do Brasil Sabor, os chefes que estão participando do festival tiveram muito cuidado e muito esmeiro para fazer as receitas, utilizando os ingredientes típicos da nossa culinária, como a carne do sol, camarão, peixes, né? O sururu, que é uma coisa bastante nossa, filé de siri. E aí tem muita receita bacana para que o povo de Maceió, os turistas que estão aqui na nossa cidade, possam conhecer um pouco da nossa gastronomia. Aliás, o secretário veio aqui, semana passada, com a pesquisa em mãos e definiu como importantíssimo a gastronomia alagoana, Maceió Enche, em especial, para a vinda dos turistas, né? Verdade, verdade. Realmente a gastronomia vem ajudando o nosso destino, numa pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas fez para determinar quais são os indicadores, o que é que induz um turista a vir ao nosso estado. E, em primeiro lugar, tem as nossas belezas naturais, que são nossas praias, nossas lagoas. Mas, em segundo lugar, o que induz um turista a vir a conhecer o nosso estado é a nossa gastronomia. Então, isso mostra a importância que a gastronomia tem para o desenvolvimento do ecossistema turístico, né? Aqui na nossa cidade. E a gente sabe da importância do turismo, a gente sabe também da importância da economia gerada pelo turismo, mas a gente percebe que o empreendedor alagoano, principalmente na área de gastronomia, ele não explora o turismo, ou seja, ele explora o turismo, mas não explora o turista. Verdade. Vi e passei na região norte e uma faixa que me chamou muita atenção, sururuzada 30, filé de cirite 30, peixada 30. Peraí, vamos parar por aqui. É verdade. Vamos andar um quilômetro. Esse baixo custo é que é importante. É verdade. Também foi feita uma pesquisa e das capitais do Brasil, que tem o menor custo da gastronomia, é Maceió. Então, isso também ajuda com que as pessoas que estão nos visitando tenham a oportunidade de visitar os bares, os restaurantes e poder degustar da nossa variedade de culinária. Que é o que eu digo muito, Maceió tem duas coisas importantes. Ela tem variedade e tem qualidade, porque algumas cidades têm uma variedade boa, mas não têm a qualidade que nós temos. Bom, vamos falar desse festival que terminou agora há pouco lá, me parece, no shopping. Essa... Arena. Arena, né? Gastronômica. Isso. Quem não conhecia perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade, né? Até ontem tivemos uma arena gastronômica, até o último domingo tivemos uma arena gastronômica, em que os chefes de cozinha estavam fazendo a receita do prato do Brasil Sabor. E além dele ensinar como é que fazia a receita do prato, tinha a oportunidade também das pessoas degustarem o prato. Cada chefe tinha a oportunidade de 25 a 30 pessoas poder degustar o prato, além de perceber, de ver os detalhes de como se fazia aquela receita. Bom, quantos restaurantes, quantos bares estão participando? Bom, estamos com 25 restaurantes participando aqui em Maceió e Arapiraca, onde cada restaurante desse que está participando, ele está com um banner na frente do restaurante, sinalizando uma foto bem grande do prato que ele está participando. E também tem jogos americanos mostrando todos os pratos do festival. Ou seja, a pessoa que chega num restaurante participante do Brasil Sabor, ele vai perceber ali que ele tem várias fotografias dos pratos, e ele pode escolher e fazer um tour gastronômico. Pode escolher quais são os pratos que despertam mais o interesse dele, de conhecer, e ele poder fazer o tour gastronômico. Uma coisa que eu achei muito interessante, quem fica atento aos detalhes, já percebeu que a gente tem aqui um quadradinho diferente, está vendo? Aqui, em cima da mesa. Mas isso aqui é isso aqui, é uma sanfoninha, mas vamos abrir, olha que coisa interessante, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, olha que se transforma isso aqui, festival, maior festival de gastronomia do planeta, olha só que coisa, muito interessante. De quem é a criação disso aqui? É da agência, que presta assessoria lá para a Brasel, que é a Nativa, e a Nativa teve essa criatividade de fazer um guiazinho de bolso, onde as pessoas podem deixar dentro do seu carro, dentro do bolso do seu paletó, no caso, no bolso da calça, e também para facilitar, como as pessoas descobriram quais são os restaurantes participantes, nós temos o site, que é brasilsabor.com.br, que a pessoa, ao digitar isso no smartphone, ou no seu computador, lá vai ter disponibilizado por cada estado, todos os restaurantes participantes, com fotografia do prato, para a pessoa poder escolher qual destino que ele quer ir. Neste ano, Miguel, fizemos uma coisa bem interessante também, todos os restaurantes participantes do Brasil Sabor, nós estamos dando 30% de desconto no preço do prato, todos os dias do festival. Ou seja, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um prato novo, e esse prato está com 30% de desconto. Olha, aqui tem um roteirozinho, Maria Sanduíche do Cangaço, Massaguerinha, pastel de filé de siri, Mestre Cuca, brownie de tapioca, ou peixarão, sirimarão, imagina essa mistura, hein? Uma hora dentro, hein? Sabatele, Santo Oregano, Saras, The Black Beef, Toscana, Via Pão, Vila Chamusca, e olha, tantos outros aqui. São quantos, hein? São 25 restaurantes participantes. E aí temos de entrada, a prato principal, sobremesa, então assim, tem para todos os gostos, na parte alta da cidade, na parte baixa da cidade, em Arapiraca também. as pessoas aqui em Maceió e os turistas que estão nos visitando, têm a oportunidade de conhecer pratos originais, receitas exclusivas que foram feitas só para esse nosso festival Brasil Sabor. É evidentemente que cada prato desse representa muito bem a casa, né? Verdade. Foi escolhida a dedo, né? Verdade. Como é que vocês fazem a pesquisa antes? Ou o cara se candidata, o restaurante se candidata já com o prato? Na verdade, nós temos uma gerente executiva na Brasel, que ela faz a visita mostrando os detalhes do festival para todos os associados, e é facultativo o ingresso no festival, entendeu? Então, todos os associados da Brasel, eles têm disponível a possibilidade de participar do festival. E aí, realmente, todos os anos, a gente tem tido, cada ano que passa, uma maior aceitação. Fácil a população daqui de Maceió e de Alagoas já ficar esperando o nosso festival, né? Então, todo primeiro semestre, nós temos o Brasil Sabor, que é para desenvolver receitas novas de pratos, e no segundo semestre, nós temos o Bar em Bar, que aí já é mais voltado para o segmento de bares, o desenvolvimento de petiscos, de entradas, né? Evidentemente, uma promoção como essa, ela tem uma preocupação de mercado, de marketing financeira, de atendimento, de manter, tem de cultura mesmo, né? Enfim, ela é muito abrangente. Mas por que foi criado isso? Qual foi o inseto que vocês tiveram? É, o que é que acontece? Os chefes de cozinha, eles têm os seus cardápios já tradicionais, cada restaurante. O restaurante italiano tem o seu cardápio tradicional, o restaurante mineiro tem o seu cardápio tradicional, e ficava pensando, quando é que eu lanço pratos novos, né? Então, o fato da gente ter o Brasil Sabor é uma oportunidade dos chefes de cozinha estar mostrando a sua renovação, a sua criatividade. Então, hoje, tem vários chefes que esperam o momento do Brasil Sabor para estar lançando pratos novos no seu cardápio. E a gente percebendo que o mês de maio, que é um mês que tem uma certa, uma baixa no turismo, a gente tem um movimento não tão grande, Então, foi uma forma da Abrazel desenvolver o setor de bares e restaurantes, criando um festival para criar essa movimentação, essa divulgação das empresas do segmento de alimentação fora do lar, para que as pessoas aí sim se movimentem e tenham o interesse de visitar o restaurante e conhecer esses pratos novos, e aí acaba gerando mais negócios e fomentando a economia do setor. E qual é a avaliação de mercado financeiro que vocês fazem das outras edições e que vocês trouxeram como aprendizado que não vão repetir mais para os próximos anos? Nós temos, assim, empresários chegam a dizer que tem aumento de 10% até 20% no movimento da casa, graças à divulgação, à propaganda que a gente faz no nosso festival. Então, nós temos um plano de mídia que a gente divulga no nosso festival e isso faz com que o movimento nas casas que estão participando do festival, eles venham crescendo graças ao nosso Festival Brasil Sabor. No final, termina todo mundo ganhando. Todo mundo ganha, a população ganha, o empresário ganha, os funcionários também ganham, porque eles participam de uma campanha interna para poder oferecer o nosso prato do Brasil Sabor. Então, isso é uma coisa muito bacana para a nossa cidade. E de 10% a 20%, alguns chegam a 30% até mais. Crescimento, verdade. Crescimento. Com 30% de desconto para o cliente, ele divulga o prato dele e vai gerar uma clientela ali, a vida é digna, por um bom tempo. E também tem a possibilidade de pessoas que não conhecem o restaurante. Então, o mercado é muito aquecido, todo ano estão entrando novos players, outras pessoas que estão trabalhando no nosso setor e tem pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer. Então, quando a gente pega uma sanfoninha dessa, como você bem chamou aqui, que é o nosso guia, nosso roteiro gastronômico do Brasil Sabor, a pessoa vai estar vendo aqui vários restaurantes que ele ainda nunca foi. E quando ele vê aquela foto, bem montada, assim, muito cuidado do chefe de cozinha, desperta nele o interesse de dizer, rapaz, eu não conheço esse restaurante não. Eu comi com os olhos. Já comi com os olhos aqui, eu vou lá pessoalmente conhecer esse empresário, esse empreendimento. Bom, eu tenho a minha sanfoninha, o telespectador acho que está maluco para ter uma. Como é que ele faz para conseguir, se não a sanfoninha, pelo menos acessar, para saber quais são os restaurantes, o período. Nós temos, assim, o site, né, que é brasilsabor.com.br, que as pessoas, através do site, podem ver todo o roteiro de restaurantes e bares que estão participando do Brasil Sabor. E temos também, em todos os restaurantes participantes, está sendo distribuída essa sanfoninha para poder a pessoa, através dela, poder ir conhecer os demais restaurantes. Conversamos com o Brandão Júnior, presidente da Bracel. Muito obrigado pela vinda aqui. Eu que agradeço, Miguel. Fico muito feliz pela oportunidade. No próximo bloco, a gente fala sobre música. É o projeto Quintas no Poço, que todo mês traz um artista lagônico diferente, prestando homenagens a um grande nome da MPB. Até já.